Agora então siga a dança e agora vamos lá. Trago! Bora! Mentiria a você, insistiria em ser É um conservador Queria me dar Vem prações pra te amar Por um ser caidor Mas agora eu tenho o meu Posso ter intenções de Deus E aquela que abriu Que te amou, não te quero Com os braços mesmo ao fim Ó, mas olha, já esqueci De uma cara de que eu não vou ligar Um amor, ele se vai Trago! Ah, que verdadeiro que olhar pra ela Lembrar de mim Por toda a vida de que eu não pede Eu sei que eu falo Que será ela que essa vez Já se vai cair Você vai sentir Bora! Bora! É, vai! Traidor! Um! Mentiria a você, insistir em ser Quem é conservador É conservador E um dia a mim O meu coração está chamado Para ser traidor Faça agora o teu adeus Que vós e ninguém somos meus E aquela que abriu Que te amou, não te quer mais Tem outros passos que eu não vi Nossa história já esqueci Mas a gente tem uma mulher Do meu amor Ele se vai Bora! Vai! Vai! Vem ter na vida E olha pra ela E lembrar de mim Por toda a vida Ajuda que eu canto Eu sei que vai E será ela que dessa vez Você vai cair Você vai sentir Opa! Traidor! Entendia a você E sentia em ser Era a nossa favor Queria me dar E as razões Pra te amar E ser traidor Mas agora o teu adeus Que vós e ninguém somos meus E aquela que abriu Que te amou, não te quer mais E outros passos que eu não vi Nossa história já esqueci Quando a gente não cuidava O amor ele se vai Vamo lá! Vai! E pela vida E olha pra ela E lembrar de mim Por toda a vida Ajuda de perto e sempre Vamo lá! E será ela que dessa vez Você vai cair Você vai sentir Vamo lá! E olha pra ela E olha pra ela Ele tá de mim Por toda vida Escuta o que eu pensei Que faz Deus amém que olha pra ele Ele tá de mim Ele vai sentir Opa! Vamos lá! Opa! Vou dar pra ela E me mirar E me lembrar de mim Por toda vida Escuta o que eu pensei Opa! E será ela Que dessa vez Você vai cair Você vai sentir Opa! Deus amém que olha pra ela E me lembrar de mim Por toda vida Escuta o que eu pensei Que faz E será ela Que dessa vez Você vai cair Você vai sentir Opa! Três novos! Então isto é assim Vocês já sabem Que o vosso amigo Lajinha É um tipo justo Então a música agora Foi indicada A traidora E agora eu vou indicar A música A traidora Pronto Tá bem? Pode ser? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Puxa! Felicidade Felicidade Três novos! O que eu fiz Tchau! O que eu fiz É um tipo de Traidora, já não quer ser traidora Pode ser um outro amor agora Mas não vai deixar de ser traidora Felicidade é tudo o único para mim Mas hoje a curva me tirou entre os meus sonhos Mas preferido por alguém que me atrapou Por isso, por isso, iluminar a terra Nem eu fiz as promessas que nunca tens Ao me dizer que por amor até choravas Mas afinal não era eu que me crias E só em mim, um outro me enganava Vamos lá, tu! Traidora, já não me senti Traidora, foi viver que vivi Traidora, tudo mais que um para o que é meu Traidora, já não quer ser traidora Pode ser um outro amor agora Mas não vai deixar de ser traidora Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Traidora, já não me senti Traidora, já não vai deixar de ser traidora Traidora, já não vai deixar de ser traidora Traidora Traidora, já não me senti Traidora, primeiro que me vi Traidora, tudo mais que for outro que era meu Traidora, já não me quero ver Traidora, podes ter um outro amor agora Mas não vai deixar de ser Traidora Ora só, agora gostava de pedir a vossa ajuda Só tenho de ser traidora Mas digam bem algo, pode ser? É para a praia só ser melhor Olá, Sal Vocês já sabem como é que isto é? Olá Traidora Já não me senti Traidora Por viver o que me viu Traidora Tu levaste para outro que era meu Olá Traidora Isso Já não me quero ver Traidora Podes ter um outro amor agora Mas não vai deixar de ser Traidora Bora Traidora Traidora Já não me senti Traidora Por viver o que me vi Traidora Tudo mais que me parou O que era meu Traidora Já não me quero ver Traidora Traidora Podes ter um outro amor agora Mas não vai deixar de ser Traidora Traidora Passa o barulho Boa, boa Obrigado É para ele até fica cansado com esta traição O melhor é beber qualquer coisa fresca Assim que tipo Sangria Vamo lá então Ah, meu amor é meu O que é que gosta de escutar, pra mim é boa Por aqui, somos todos um primal E se a vida não quis salvar, se a vida não cura Vem, vem que estás assim como és Vem, vem, sim, tu és Somos bem-vindos Por aqui, cantamos desta loucura Vem, vem, sim, tu és Somos bem-vindos Vem, vem, sim, tu és Regação da caçangria Bem-doce e fria Da caçangria Oração Regação da caçangria Vamos brincar Até o barco estar Olha aí, mulher Regação da caçangria Bem-doce e fria A caça é um trilho, oh garçom Ei garçom, deixa eu virar Vamos brincar, até o ar fechar Epa! Entra! Uau! Ah, e como o tempo passa, meu bem Como o tempo passa, meu bem Deve-me fora Vem, estou por isto a gostar O grande é que eu vou ficar A velha escolha cura Vem, e vem mesmo assim como é Vem, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei São todos bem-vindos Aqui, nesta merda luna O rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei, o rei Vamos lá Ega-se A caça é um trilho Em onde se cria A caça é um trilho, oh garçom Ega-se A caça é um trilho Vamos brincar Até o ar fechar A caça é um trilho A caça é um trilho Quem gosta de sandria A caça é um trilho Vai A caça é um trilho A caça é um trilho A caça é um trilho Vem nos a descartar, na morrida a voltar Mas, como isto a cantar Tanto é que eu ficar, até não se for a cura Vem, mesmo assim como tu és Vem, o bem-sívio, bem-dés São cobrimentos a ti Cadamos esta altura Vem, o bem-sívio, bem-dés Vem, o bem-dés Ei, ação, aca sangria Vem, doce e cria Aca sangria, oh garçom Ei, ação, a sangria Vamos tentar Vem, mesmo assim como tu és Ei, ação, aca sangria Vem, doce e cria Aca sangria, oh garçom Ei, ação, aca sangria Vamos ficar O tempo a puxar Vem, o bem-dés Vem, o bem-dés Vem, ação, aca sangria Ei, ação, aca sangria Vamos ficar Aca sangria Aca sangria Aca sangria E o bem-dés E ação, aca sangria Aca sangria Aca sangria, oh garçom Ei, ação, a sangria Vamos ficar Vamos ficar Aca sangria Aca sangria Aca sangria E ação, aca sangria E o bem-dés Muito obrigado, Sal Boa Tá bom demais, galera Tá bom demais, galera Bom demais Obrigado. 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 O André é demais, é espetacular. O boneco ia caindo. O boneco ia caindo. O goleco! Soco, toco! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou abrir a cabeça. Hoje eu acordei com saudade de você Veja em aquela porta o que você não pegou E sempre na cozinha, na casinha, só porque Pela vida, eu sou o nosso amor Sempre os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão E faltam os sonhos que até morreceram E aí, por que eu fiz esta canção? Vamos lá, vem aqui! A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas tô tão triste Porque não tenho você perto de mim A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas tô tão triste Porque não tenho você perto de mim Hoje eu acordei com saudade de você Veja em aquela porta o que você não pegou E sempre na cozinha, na casinha, só porque Foi lá que começou o nosso amor Sempre os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão E aí, por que eu fiz esta canção? E aí, por que eu fiz esta canção? A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas tô tão triste Porque não tenho você perto de mim Porque não tenho você perto de mim A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas tô tão triste Porque não tenho você perto de mim Vá lá Vá lá, como é que é? A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas tô tão triste Porque não tenho você perto de mim Vá lá, como é que é? A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas tô tão triste Porque não tenho você perto de mim Pra acabar Vá lá, 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 lá Vá lá, 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 lá Vá lá, 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 lá Rá, 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 rá. Agora aí está o som, boa! Não tem nada a ver! Se você pedir então é um espetáculo! que ao invés de reclamar é melhor pedir-me, é? Então, o que você peça, senhora? Ora, então, agora a pedido aqui de algum sual e desta senhora ali de camisola verde vamos lançar uma balsinha para todos vós Balsinha do Balas Egla Bora! Balsinha do Balas Egla 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 Viva o Balas Egla Música 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 Olá, gica, banheita, menino ao estrelado Como fez o seu pai Ó, senhora professora, por causa do camarada Mediu o cabo da tola Todos os dois jogavam e esqueceu da sacola Perdi a tua guarda Ó, senhora professora, por causa do camarada Mediu o cabo da tola Todos os dois jogavam e esqueceu da sacola Perdi a tua guarda Vamos lá Vamos lá ver quem está com os chuparrenhas Vocês não sabem da guarda Bem, eu também não sei, bora Comecei logo a comer Sem saber o que fazer Isto vai ser o bonito Ai, meu Deus, a minha sorte Esqueceu até a honra O obrigado do partido Quando veio da mim Isto vai ser o que eu fiz Só por causa do trabalho Ó, professora, não vou falar daquela guarda O que eu fiz o que eu fiz a minha vida Ó, senhora professora, por causa do camarada Mediu o cabo da tola O que eu fiz 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 o Música Comecei a boda dormindo sem saber o que vai ser, isto vai ser o rito Ai meu Deus, a minha sorte, isto vai ser, pegue a morte, vou ficar tudo partindo O ano vem direto a mim, diz parecer o meu dia só por causa do trabalho Ó professora, não bata, eu agarro a sua vada e manda para o tantã Ó senhora professora, por causa da minha garada, por causa da tola Houve-nos dois jogando a bola e esqueceu-me da sacola, oitinho à traboada Ó senhora professora, por causa da minha garada, por causa da tola Houve-nos dois jogando a bola e esqueceu-me da sacola, oitinho à traboada Música Ó senhora professora, por causa da minha garada, oitinho à traboada Ó senhora professora, por causa da minha garada, oitinho à traboada Ó senhora professora, por causa da minha garada, oitinho à traboada Ó senhora professora, por causa da minha garada, oitinho à traboada Já toquei essa Boa, boa Então vai, vou tocar essa de novo Agora por acaso já toquei esta musiquinha, mas vou tocar outra vez Porque também não faz mal dar duas de seguida Vá lá Vá lá Ó senhora professora, por causa da minha garada, oitinho à traboada Ó senhora professora, por causa da minha garada, oitinho à traboada Tudo começou naquela noite Quando sem querer se encontrava Você me olhou e eu olhei em você E muitos olhados nos calmos Quando com respeito e passei em querer Você me beijou e eu beijei em você A tarde daí tudo foi tão bom Foram só boletos de prazer Vá lá! Ah, eu gostei E a nos comer E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei E viziei E agora estou tão dependente O teu corpo Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! lá.. lá-lá lá falaráááhá, lá-lá-la , lá-lá-lá, lá-lá-la lá Olha aí... Ora aí, vamos ver o sûl más Chincal Tô muito bem, tão bonito Tudo terminou quando eu subi E somente eu estava na dor Tudo aquilo que eu achava valioso Pouco a pouco se foi transformando E ter apenas fantasia O que eu pensava sem amor A decepção foi muito grande Mas não esqueci o que passou Ah, eu cheguei e a gostei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei e me viciei E agora estou a me perder E no meu corpo Ah, eu vesti, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei e me viciei E agora estou a me perder E no meu corpo Bora Faz uma louvinha Vamos lá Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei e me viciei E agora estou a me perder E no meu corpo Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei e me viciei E agora estou a me perder E no meu corpo Porém está o final Boa Valeu Amém